Então, ficou ainda mais feito. Ah, tem um peixe, é um peixe, ok. Está feina mesmo. Como pintor, não sei se és grande espingarda, mas pronto. Mas, mas ok. Quanto é a intenção? Se eu falhei... Ah, o que é que eu falhei? Olha, pelos vistos acho que falhei muita coisa, porque não tenho todos os bónus que eu queria. Ai, que dark, porra. Vamos então fazer mais um joguito. Ignora. Não ignores nada, agora vais ter com ela. Ela pode estar a chorar por alguma razão, não vou ignorá-la. Eu, eu... Não. Andá cá. Ai, credo. Não, filha, tu tens razão, tu vivias com um psicopata. Andá cá. A minha filha começou a entender que eu não estava bem. E porquê que a minha mãe está lá em cima? Ela morreu. Sim, já percebi, ok. Ok, eu vou por aqui. E há bêbado. Eu mereço, mereço. Por acaso, acho que fui um bocado. Egoísta. Sim, fui também. Delirias. Ai. A saber é esta? Oh, não. Foi ele que matou o cão, man. Eu sabia. Eu sabia. Mas é que quantos anos é que a filha tinha? O Ai Pink, ela era uma menina pequenina e tu disseste que o desenho não estava... Ele é crazy... E... dá a mensagem? Não O DLC é sobre a filha dele e por acaso tem o DLC depois... Continuamos... História... O que é isso? 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 É o dia de dezembro? Você quer dizer que eu... Eu... Bem... Por que você não veio me encontrar? Deus! Quando eu estou acima no meu trabalho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por causa da minha filha Nunca tinha um bom sentido de orientação Porque Ok A gaiata Da cá abre lá isso Ok Aqui Ok Ok Certo Já estava assim Ai Ah olha posso acender a luz Ela andava ou havia guis mas Ok Será Vai ter que ser mesmo por aqui Tem um laço por isso não se devia abrir a porta Digo eu Ah então Olha lá Calde uma criança Começa a ser mais cedo Bastante cedo Um Um E aí E aí E aí Quase não vejo nada Tem que me pôr assim para ver alguma coisa Não são três Não são duas Não são duas Pelos vistos É menina E aí E aí E aí E aí E aí Se estou só acho triste Vai triste Vai triste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá para apanhar Vamos fechar Segunda Ok 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 Fecha Ok 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 É aí Olha lá Panha Ok 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 You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? My daughter noticed that something was wrong. What's so funny? 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 I can interact with them. Okay. What's so funny? 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 Espero bem que os bonecos não se... Eles vão virar a cabeça para mim. Tenho quase certeza. Ó, está tudo. Tipo... Ó. Ó, queres ver? Só eu virar costas. Ora, um. É só eu virar costas. Ai, mãe. Bonecos diabólicos. Não era o que eu estava a esperar esta hora. Certo. The treatment Acho que vou fazer Uma pausa Bebe Não faz sentido, eu tenho que ir sempre atrás dela Mas eu não consigo Ok, estou lá sempre em frente Bebe? Não, 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 não O que é isso? Isso é um monóquo. Man. Oh, carassas. Agora não sai daqui. What? What? What a look, man. Bebe? É, Visha. Vamos ficar por aqui, porque chega de bonecos diabólicos, está bem? Não sei o que é que se está a passar. Mas não quer saber. É uma boa altura para parar. Espero que tenham gostado. Até já.